Música Amigos e amigas que acompanham a nossa programação pesquisa de opinião e investimento nas redes sociais, nas ruas de Anápolis. Foi feita a pergunta, qual a melhor empresa no segmento Casa de Carnes? A vencedora, a mais votada, a mais lembrada, a mais festejada Casa de Carnes Mauá. Para alegria, para felicidade do Elton Silva que está aqui conosco. Veio aqui ao Salão de Eventos Vila Borguesa em Anápolis para receber essa merecida premiação. Parabéns pela premiação Elton. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder estar aqui representando a minha empresa, que desde o dia 28 de agosto de 2015, tive a oportunidade de vir para Anápolis. Essa cidade me acolheu tão bem, quanto a mim e os meus familiares. Então assim, é uma alegria imensa poder estar aqui hoje representando a minha empresa e ter sido abraçado por essa cidade. Só posso agradecer a todos os nossos clientes, nossos amigos, nossos fornecedores, a Deus em primeiro lugar e a cada pessoa que faz parte do nosso sucesso. Sete anos, 2015 a 2022. Um bocado de gente você já alimentou, né Elton? Bastante, bastante. A gente foca muito na qualidade, um produto sempre fresco, tenta sempre melhorar na questão de atendimento, qualidade do nosso produto e para poder atender o público da melhor maneira. Nossos clientes. Está ninguém ouvindo? Brasileiro come carne, muita carne. O consumidor de Anápolis é muito exigente? Bastante, bastante. E a cada dia é mais exigente. Tem uma concorrência muito grande hoje no mercado, nesse mercado de açougue, casa de carne, de boutique de carne. Então, quem não inovar, fica para trás. Então a gente está sempre tentando inovar para acompanhar o mercado, acompanhar a evolução, porque o cliente é sempre exigente. E a Anápolis tem uma clientela muito exigente. Em uma cidade com tantas empresas no mesmo segmento e a casa de carnes Mauá ser a vencedora, merece o cumprimento. Parabéns mais uma vez a você e a toda a sua equipe. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, o que eu posso fazer é agradecer a todos pela oportunidade, por ter votado, por ter confiança no nosso trabalho. Obrigado.